Temos 7 vezes 10 elevado a 5, sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 2,5 vezes 10 elevado a 9. Vamos tentar simplificar um pouco isto. Vou começar por tentar simplificar o denominador. O numerador é 7 vezes 10 elevado a 5. No denominador, temos vários números multiplicados entre si, por isso, podemos multiplicá-los por qualquer ordem. Então, fica 2 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a 9. E isto vai ser igual a, o numerador ainda não foi alterado, 7 vezes 10 elevado a 5, sobre, sobre, e no denominador, 2 vezes, vou usar outra cor, 2 vezes 2,5, é 5. E 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 9, quando multiplicamos duas potências com a mesma base, 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 9, basta somar os expoentes. Então, fica 10 elevado a 9 menos 2, ou seja, 10 elevado a 7. Portanto, vezes 10 elevado a 7. E agora, podemos considerar isto igual a, isto é igual a, 7 sobre 5, 7 sobre 5, vezes 10 elevado a 5, sobre 10 elevado a 7. Vezes 10 elevado a 5, 10 elevado a 5, sobre 10 elevado a 7. 10 elevado a 7. Vou usar cor de laranja para manter o critério das cores, 10 elevado a 7. Quanto é 7 a dividir por 5? 7 a dividir por 5 é igual a, deixem cá ver, 1 e 2 quintos, ou 1,4. Vou escrever 1,4. E depois, 10 elevado a 5, a dividir por 10 elevado a 7, isso é o mesmo que, podemos ver isto de duas maneiras. Podemos ver como 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a menos 7. Somamos os expoentes e dá 10 elevado a menos 2. Ou pensamos, vamos dividir isto por isto. A base é a mesma, por isso, podemos subtrair os expoentes. Portanto, fica 10 elevado a 5 menos 7, que é 10 elevado a menos 2. Então, esta parte simplificada fica vezes 10 elevado a menos 2. Será que já acabamos? Já escrevemos o que temos aqui em notação científica? Aparentemente, sim. Este número é maior ou igual a 1, mas é menor do que... É menor ou igual a 9. É um algarismo entre 1 e 9, incluindo 1 e 9. Multiplicamos depois o 1,4 por uma potência de base 10. Portanto, parece que já está. Simplificado fica 1,4 vezes 10 elevado a menos 2.